Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem um ser humano vai compreender Nesse momento você sabe a rima boa eu promulgo Independente não é truta se do rap é seu vulgo Olha só né truta que aqui eu trago a rima Mostrando simplesmente que eu tenho disciplina Meu mano, independente esse é só o primeiro Você já sabe muito bem que o Tito é cabreiro Você treme pra mim, eu sei que treme pra mim Pode fazer cara de massa se quer vir Então vem, vem que tem Entendendo é parça que essa é a fita Tito mostra pra você e você até desacredita essa parada Mas fica mesmo assim, você tá ligado Que sempre vai perder aquele que é desacreditado Ou seja né moleque pode desacreditar Mas eu sei e tenho fé que esse jogo vai virar Satisfação Tito é tipo assim, na moral, na moral, na moral, na moral Enquanto tiver missi fraca aqui eu não sou cego Seis a prioridade somente pra vaidade e pro ego Eu sou do rap, no rap eu amasso vários pregos Tenho orgulho do meu fardo e do nome que eu carrego Aê, é assim que eu vou fazer Agora tô batalhando aqui com o JV Aê, a moral, depois vindas É Tito JV, pena que ele é só jovem ainda Aê, esse é o critério Fazendo um freestyle e rimando Por aqui é um cemitério Já disse que essa porra é o critério Se é jovem ainda Pena que aqui os jovens não são levados a sério Aê, você não entendeu, você mandou mal É referência do Chorão e a essência de Charlie Brown Barulho para as rimas do Tito JV Do rap O zero do rap Recomece, filho Vem, 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 vem com a mão pra cima Aê, quem gosta do hip hop, mão pra cima Vem, 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 vem Aê, aê, aê Você falou de acreditar, tá tranquilão A gente tem que acreditar e mostrar o trovo de disposição Mas demorou na rima eu imperei Eu acredito em mim O dobro que acredito ouviu onde eu cheguei Aê, é assim que eu vou fazer Pode pá Fazendo os outros acreditar Pra contrariar Até porque rimando eu mando bem Antes de subir no palco Certeza que pra eles é não ser ninguém Aê, demorou tá tranquilão Sempre fazendo freestyle e aqui na disposição Eu vim mesmo pra atacar o meu sermão Só que eu dispenso isso pra mandar as rimas que saem do coração É isso que eu vou fazer Então vamos lá Eu quero ver se você vai ter rima pra trocar Demorou, vou chegar no proceder Pode vir que aqui tem Tem mesmo, mas o difícil é fazer Aê, 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 aê Por isso que as minhas convicções eu não traio Você que fala demais tá tipo um papagaio Não entende né moleque, mas aqui eu asseguro Eu acredito em levar a ser o jovem O jovem é o futuro Entende né moleque, e sai de cima do muro Essa que a fita mesmo progresso é o que eu procuro O bagulho tá louco né mano então não retarda Fala aqui, carrega um fardo Sem querer ela tá de farda Não entende nada É moleque, homem sem milícia Qualquer aflito do rap queria ser polícia Olha essa né moleque Essa que a caminhada Entendeu, tem pra trocar, mas trocou nada com nada Até porque né chapa sabe que a pita que fica quente Já que a disposição tira o jeito, viu os pente Essa que a fita puta Olha o moleque desigola Moçando pra tudo é ligado, equivalei mais do que o tiro e piscola Vencerou, 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 vencerou Eu acho que até reclamo, mas... Serrore José, quem começa essa boneca? Pra ter volta a terceiro round e não repina a voz Eu quero um, eu quero um, eu quero um É um sorriso, velho Amiga, manda essa vibe positiva agora Que vocês gritaram violentamente, supostamente, obrigatoriamente Todo mundo vai! Aí, na moral, na moral Queria ser polícia, irmão É tipo assim, ó Aê, 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 aê Cê falou que eu queria ser polícia, tranquilão Até porque eu sei que esse bagulho eu não queria ser, não Só que no freestyle eu não perco minhas razões Não é colete, minha fé é o colete pra essas más intenções Cuidado, né moleque, mas aí repara Tudo bem, colete, meu verso é tiro 12 na cara Entendeu, né moleque? Olha só na certeza que o bagulho eu tá bem louco E hoje pra você não tem defesa É, não tem defesa e nem drible Antes de montar 12, a base Calibre Fechou? É isso que eu vou fazer, tá ligado? Já que é 12, tem certeza da batalha, cê tá cerrado Ou seja, cerrado e você fica quenze Tá calibrado, e cê olha só que é só de milanese Entende, né moleque? Mas nós não se esconde Sujeito homem, frente a frente, nós não puxa o bonde Não puxa o bonde, tranquilão Até porque na rima eu puxo o bonde Pois eu sou sujeito homem Os caras pagam de pau quando tá com uma irmã na mão Eu pago de MC quando seguro o microfone Ou seja, ae, vou, 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 vou Ou seja, a truta quando tá com o microfone Quando desliga ele não segura e não é sujeito homem Máforo tá louco, sem causar intriga O discurso muda quando a câmera desliga Desliga! Ae, 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 ae Desliga o quê? Te passo uma visão Até porque agora você mostrou que tá em contradição E mano, fala merda, tá à toa Câmera acesa ou desliga? Eu sempre fui a mesma pessoa A mesma pessoa E eu de punchline Desliga, você tá off E o time do hoje tá online Hoje eu tô on Você sentiu que foi o peso do meu dom? Vamos pra seta, calma pra velho Pra pra seta, calma pra seta, calma pra seta Esse momento Chegou, seguiu nós Que violência Intencionar essa violência, né gente? Independente aí, ó Os dois arrebentaram Que violência, gente Vamos gritar pra ele só Com muita força Silêncio, rapaziada Para no para Quem gostou das rimas do rap Tito Confirmando Do rap Tito Mãos para o rap Vamos para o Tito Tito Dois a um Rápido Tá Sigh Tá evaluation Tá Tito 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 Tito